No caso do Brasil, que nós temos os encargos trabalhistas superestimados, quer dizer, o Brasil vai exatamente na relação inversa, precisando criar empregos para criar consumos e evitar problemas sociais mais sérios. E nós temos uma alta carga tributária que induz o empresário a ter realmente uma grande preocupação de ter cada vez menos trabalhadores. Nós estamos caminhando na direção contrária para você. Olha, eu não acho. Primeira coisa, tem uns estudos que já são de alguns anos atrás aqui no Brasil, porque o empresário diz assim, não, eu tenho encargos sociais 100% sobre o salário líquido, isso é inviável e tal. Aí o pessoal de Campinas fez um levantamento. Bom, mas qual é o salário e horário na indústria no Brasil? Da ordem de 3 dólares, comparado, por exemplo, com 34 dólares na Alemanha. Então, 100% sobre 100 dólares, nós vamos a um salário total de 6 dólares. Salário total que nos Estados Unidos está na parte de 20 dólares, na Alemanha 34 dólares. Então, não é tanto assim o encargo social. E o encargo social se traduz em renda, em demandas de outros tipos, numa área que está muito atrasada, que é o social. Deixa eu puxar um pouco para essa banda. A gente imagina sempre o emprego na área produtiva, na indústria, no automóvel, etc. Toda a nossa visão de administração, inclusive, eu trabalho com essas coisas, né? Está sempre o toyotismo, o fordismo, o terrorismo, estou sempre no automóvel. O principal setor de atividade econômica nos Estados Unidos hoje não é mais a indústria automobilística, nem a indústria médica, e sim a saúde, 14% do PIB. Outros tantos se vão encontrar na indústria do entretenimento, tanto televisão, filmes, etc. Outro tanto na área da educação. Ou seja, há novos eixos de expansão econômica que, cruzando com o social, elas podem gerar emprego. E se a gente olhar no Brasil, o grande atraso nosso é na área educacional, na área da saúde, na área social em geral. Inclusive, porque nós temos uma situação, de um lado, de desemprego, e de outro lado, de empresas que têm dificuldade de encontrar empregos de nível, digamos, de ponta para atividade sofisticada, né? Então, eu quando pego, por exemplo, esse exemplo que eu citei de Santos, que é uma resgatar as praias, fazer a coisa, se a gente investir fortemente no social, nós podemos reequilibrar o país, gerar essa dinâmica de renda na base da sociedade, e a gente, gerando uma dinâmica de renda, as empresas têm tendência a voltar a investir, a todo o processo a voltar a funcionar. É o que o pessoal tem chamado de círculo virtuoso, né? Nós temos que recolocar as coisas funcionando. Deixa eu só mencionar que o problema dos impostos, né? O Brasil, provavelmente, está na faixa de 36%, 37%, digamos, gasto do governo relativamente ao conjunto, né? Isso se compara com 66% na Suécia, na faixa de 52%, 53% na França, e por aí vai. O que acontece é uma coisa diferente. É muito fácil, e todo mundo diz com facilidade nos jornais, nós temos a taxa de impostos, a carga de impostos mais pesada do mundo. Isso é bobagem, não é? O que tem é que, quando você olha os países desenvolvidos, eles têm uma carga tributária mais alta do que a nossa, mas uma descentralização radical da aplicação do imposto. Vira um pouco que nem condomínio. Ou seja, o município tem como organizar uma série de pequenas atividades e reaplicar esse dinheiro em atividades produtivas, né? Na questão social, né, professor? Exatamente. E na questão social, questão social. Quer dizer, é absurdo, por exemplo, a gente ter essa necessidade nossa de formação de higiene, de formação de mão de obra, e pagar o que a gente paga os professores. É verdade. E aí E aí E aí